Sejam bem-vindos a mais um vídeo, tá? E o vídeo de hoje começa diferente com essa musiquinha aqui Porque se você não assistiu o vídeo anterior, então aconselha você ir lá assistir Pra depois assistir esse aqui, tá bom? É... Essa música aqui é uma situação de Undertale E a nossa conversa com a Undine, né? Se eu não me engano foi a Undine Foi tenebrosa Bora continuar Só recuperar minha vida aqui, Undine, só um minutinho, tá? Porque seus caras acabaram comigo O jogo salve 160 horas de jogo Minutos Chegou a hora Sem mais fugas Aqui vou Enguarda Undine ataca A não ser que aprenda a encarar o medo Não terá chance contra mim Undine gira sua lança com potência Eu acho que não é matando ela que ganha não, viu? Eu só acho Nada mal Então que tal isso? Hum, eu peguei o jeito, gente Por anos sonhamos com um final feliz Uh, gente, dá Ah, é... E agora A luz do sol está quase no nosso alcance Uf Onde ele lhe dá um sorriso ameaçador Não permitirei que você A tome de nós Ah, chega de esquecimentos Piedade? Ah Ainda não acredito que você quer me poupar Mas mesmo se eu te poupasse Humano Nenhum Jamais Passo por Ascore Uia Sério? Eu não li Tem que comer alguma coisa Recupera Ah, 18 18, tá bom Então para de ser tão insistente Dois de vida Qualquer outro seria morto agora Alpes me disse que humanos eram determinados Ah Vou morrer, velho Eu vejo agora o que ela quis dizer com isso Morri Chegou a hora Bora lá lutar É um diner, gente Eu acho Vou ter que lutar com ela sem querer, viu Vamos lá, gente Eu vou ficar poupando ela Enfim, é isso Vou poupar até certo ponto Até a gente ter a opção de fugir Que a gente já alcançou da última vez Mas eu quero ver o que que dá Deu, ai Deu clicar na opção Escapei Nossa, você corre, filha Você corre, tá Você corre Meu Deus Você não vai fugir de mim dessa vez Meu Deus É isso que eu tenho que fazer então, gente Escapei Tá Ufa Vou poupar mais uma vez Calma Opa, a última vez Droga, gente Mas é isso É isso que eu tenho que fazer É poupar e fugir Poupar e fugir Gente Difícil, né Vamos lá Só encerra esse vídeo Quando terminar Quando eu zerar Ou pelo menos Se fugir dela Eu acho que é uns três Umas três piedades Que eu preciso dar Perdi bobeira ali O dano, gente Cara, ele dá muito dano Dá muito dano Tá louco O primeiro é mais difícil Tipo, de fugir, né Ai Também é um dano poderoso Escapei Cheguei um diquinho Mais longe Ai Meu Deus Você não vai fugir de mim Dessa vez Só o tempo dirá Qualquer coisa, gente Sei lá Eu tento voltar Comprar comida, né Ai Eu fui mais longe Tô indo mais longe Você escapou de mim Pela última vez Não, não vai ser Pela última vez Eu preciso correr Tá Fiquei meio perdida ali Ai Onde vida Ferrou Porque aqui perto Não tem nada Não tem nada Aqui perto Nada Sobreviver com o que Eu tenho mesmo Tá difícil Tá dificílimo Eu só encerro Esse vídeo aqui Quando eu conseguir Passar dela, cara Tá Aprender a carampinha Gente Eu vou tentar Passar aqui Tá Se eu conseguir Passar no caso Eu volto Com você Se eu não conseguir Daqui a dois anos A gente volta Com a série de Undertale A gente vai precisar Iniciar essa série O jogo não é Grande Não tem por que Ficar demorando tanto Sabe O jogo não é grande Enfim Caramba, gente Eu não consigo A gente não vai Poder fugido Ai Gente Eu não consigo Não consigo Tá me dando raiva Muita raiva Oh, meu Deus Gente Eu não consigo Essa merda Gente Sério Tá me dando raiva Eu vou tentar A última Vez Esse episódio Se eu não conseguir Eu não consegui Eu não comi nada Nesse aqui Mas Porque não deu tempo Cara Eu vou tirar o microfone De perto de mim É isso É isso, gente Pro vídeo de hoje Ficou assim Eu já me estressei Demais 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 Mas esse foi o vídeo Nossa, o último vídeo Terminou tão feliz E esse tá me dando raiva Nas mãos Nas mãos Tá me dando raiva Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Tô com muito ódio Com o projeto Com os amigos Beijo pra todo mundo Tchau, tchau E fui